E chegou a hora da gente fazer aquele vídeo inovador, nenhum outro canal faz, é inédito, vocês nem estão cansados, só que não, é os melhores filmes do ano, só que esse ano merece a gente fazer essa retrospectiva e falar das surpresas aí dos filmes mais marcantes, porque 2019 foi um ano muito bom pro cinema, então se prepara. Você pode me apresentar como Joker? Vão ser filmes muito bem lembrados e 2020 tá com uma missão bem difícil, eu acho complicado conseguir superar 2019. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o Refúgio Cult também. Eu escolhi 16 filmes, 8 deles vão ser os principais, os mais marcantes na minha opinião. E os 8 últimos vão ser menções honrosas que também valem a pena a gente mencionar. Primeiro, já vamos começar com Pé na Porta, que definitivamente foi o filme que gerou mais conversa aí na internet, nas redes sociais, que as pessoas amaram, outras nem tanto assim, que é Coringa, meus amigos, com Joaquim Phoenix, Robert De Niro, direção do Todd Phillips, é um filme que eu gostei muito, me impressionou, foi uma experiência visceral, uma experiência dramática, uma abordagem mais séria, até aquela coisa que o pessoal fala, ah, mas é como se fosse qualquer personagem, eles só colocaram o nome de Coringa. Mas a gente tem que lembrar que nos quadrinhos, né, o Coringa tem várias versões, não necessariamente ele tem origens, mas a pegada do personagem tem abordagens diferentes, e essa aqui ela é mais realista, mais séria, e nada disso teria acontecido sem a ótima direção, claro, do Todd Phillips, um roteiro esperto, e com certeza a atuação extraordinária do Joaquim Phoenix. Será que vem Oscar pra esse cara aí? Não sabemos, mas é um filme que vai ficar pra história. Número 2, filmaço excepcional, parasita sul-coreano do Bong Joon-ho, que é um baita diretor, o roteiro do filme também é muito intrigante, as camadas sociais, as críticas, os personagens, as reviravoltas, né, a gente tem momentos muito tensos, intensos entre os personagens. É um filme que sabe equilibrar muito bem vários gêneros diferentes, ele entra na cabeça, a mensagem faz a gente pensar, sem contar que ele é super bem produzido, as atuações, uma melhor que a outra, o filme foi vencedor, nada mais nada menos do que dar palma de ouro, e com certeza vai ficar marcado aí por muito tempo ainda. Número 3, outro filmaço que gerou várias discussões, dividiu opiniões, eu tô falando de O Irlandês, da Netflix, do Martin Scorsese, com Robert De Niro, Al Patino, Joey Passi, eu achei esse filme extraordinário. Sim, o filme é bem longo, 3 horas e meia, mas eu assisti essas 3 horas e meia assim, ó, parecia que era 1 hora e meia, 2 horas de filme, ver esses monstros atuando juntos, aquela história com uma pegada super intimista, baseada em uma história real, toda a sensibilidade do Martin Scorsese na direção, a edição do filme também é muito boa. E o filme, pelo menos comigo, conseguiu criar uma relação minha com aqueles personagens, eu consegui me envolver, entrar na história, e no fim das 3 horas e meia eu já tava ali, né, e aquele final poderoso, melancólico, com certeza, fica na cabeça. Número 4, felizmente, eu consegui ainda assistir esse filme em 2019, no finalzinho do ano, que é O Farol, do Robert Eggers, era o meu filme mais esperado do ano passado, ele não me decepcionou nem um pouco, eu entendo que é uma daquelas obras que também vai dividir o público, talvez porque as pessoas vão assistir esperando uma coisa, e é outra completamente diferente, mas é mais aquela obra, eu gosto muito disso, que tem as camadas ali por trás, né, você precisa ver e rever pra entender muita coisa, e várias delas estão ali nos diálogos, ou em imagens muito rápidas, sem contar o show de interpretações do Robert Pattinson e do William Defoe, que merecem aí indicações a todos os prêmios. É aquele típico terror psicológico, pode até não agradar todo mundo, mas as pessoas que agradar, meu amigo, vai marcar por muito tempo. Número 5, precisamos falar do quê? De Bacurau, o evento do cinema nacional de 2019, um filme que eu gostei bastante, mas um filme que, né, é meio difícil você digerir ele ali da primeira vez, não pela qualidade duvidosa, muito pelo contrário, né, é um filme com muitas mensagens, muitas metáforas, com certeza, por essa narrativa ousada, ou a direção sensacional do Kleber Menonça Filho e do Juliano Dornelles, esse filme vai ficar marcado pra história do cinema nacional. Sem contar também o elenco, que tá sensacional, Sônia Braga, Udo Kie, Silveiro Pereira, em vários momentos ali, cara, em pleno sertão brasileiro, que a gente não sabe se a gente ria ou chorava, mas definitivamente foi um presente não só pros brasileiros, mas pro mundo todo esse filme. Número 6, vocês acharam que não ia ter Jordan Peele? Vai ter Jordan Peele, sim. Nós, um filme que eu gostei bastante, né, muita gente falou que ficou decepcionada, que preferiu muito mais Corra, mas eu achei Nós um filme tão relevante quanto. Ele é meio complicado ali, ele dá as suas voltas, ele tem a sua trama mais complexa, não tão linear assim, mas mais uma vez, as metáforas trabalhadas, os momentos de tensão e terror estão ali presentes também. E claro, né, aquela pitada de humor que o Jordan Peele sabe fazer. E claro que a gente tem que mencionar também a atuação extraordinária da Lupita Nyong'o, que na minha opinião deveria ser ao menos indicada pro Oscar de melhor atriz, porque não é um papel fácil de fazer. Ah, eu preciso lembrar também da trilha sonora desse filme, que é muito marcante, eu tô ouvindo ela até hoje, enfim, filmaço. Vocês achavam que não ia ter Ariester? Vai ter Ariester sim, o sétimo da lista é Midsommar. Ah, Lucas, mas esse filme é muito ruim, tá? Pra você, pra mim é um filmaço. Fui no cinema assistir duas vezes, é uma experiência ali longa, né, o filme tem duas horas e meia de duração, é um terror psicológico que vai matando ali na unha, vagarosamente e tal. Talvez as pessoas quisessem que acontecesse mais coisas ao tempo todo, mas não, tudo ali, né, tá na atmosfera, na ambientação, em como os personagens vão reagindo àquilo. Todas as simbologias também, a história de vida da protagonista, que não é nada fácil. Uma grande revelação aí da Florence Pug, que também é uma ótima atriz, eu tenho certeza que essa menina ainda vai estourar muito e visualmente também, o filme é belíssimo. Mais uma vez, trilha sonora marcante, é um filmaço também. O número 8, que é um baita filme, eu tenho certeza que muita gente não chegou a assistir, eu tô falando de Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, que é um cineasta que eu gosto bastante. No elenco, nomes como Antônio Bandeiras, que tá excepcional, sério. Essa é uma das melhores atuações que eu já vi na carreira do Antônio Bandeiras, se não for a melhor, tá? E a Penélope Cruz também tá muito bem, é uma história sensível, dramática, que acompanha o personagem do cara, que sofre pra caramba, e a gente vê o background da história dele em flashbacks. E aquele tipo de filme que mostra pra gente, com meus amigos, a vida, ela pode até ser bela, mas ela é difícil, ela não é fácil não, e a gente tem que suportar do jeito que dá. Isso, drama ou comédia? Bem, agora vamos pras oito menções honrosas, filmes que eu também gostei bastante, que estão entre os melhores de 2019, o primeiro deles, mais uma produção da Netflix, história de um casamento, um drama poderosíssimo aí, com o Edan Driver, Skyler Johnson, em ótimos papéis. A direção excelente do Noah Bombay, momentos ali nesse filme, que vão ficar marcados pra história, já viralizaram por aí, e com muito merecimento, eu gostei muito desse filme. E o Tarantino, hein? Cadê o Tarantino nessa lista? Pois é, também incluí Era Uma Vez em Hollywood, não é um dos melhores filmes do Tarantino, não acho que esteja ali no top 4 ou 5 da carreira do cara, mas ainda assim, é um filme que eu gostei bastante, principalmente em termos de ambientação, da atuação também, Leonardo DiCaprio tá muito bem, o Brad Pitt também. E por mais que seja um filme mais, digamos, pacato do Tarantino, interessante a gente ver a percepção dele dos anos 60, com as devidas adaptações, enfim, um filme que vale a pena conferir. O próximo da lista é Morto Não Fala, mais um filme nacional, representante aí do terror, e muito bem representado, dirigido pelo Denison Ramalho, protagonista é o Daniel de Oliveira, que tá mandando muito bem, e uma história que envolve bastante aí, misticismos, mortos, e também a realidade, nua e crua, um filme também muito bom. E meus amigos, não podia deixar de mencionar nesse vídeo aqui, John Wick 3, com o nosso queridíssimo Keanu Reeves, é uma franquia aí, que vocês sabem, quem acompanha o canal, que eu gosto bastante, gosto muito do primeiro filme, do segundo, esse terceiro aqui também é muito bom, justamente porque é a ação frenética, do início até o fim, meu amigo, é o Keanu Reeves ali, ó, brigando com um monte de cara, é tiro pra todo lado, com trilha sonora frenética ali, o Keanu Reeves no alto dos seus cinquenta e poucos anos, mandando bem pra caramba ainda na ação, tô louco, pra ver o quarto filme da franquia, se eles manterem a qualidade desses outros três, vai ser outro filme muito bom. O próximo, mais uma produção da Netflix, a Netflix que mandou bem no final do ano, eu tô falando de meu nome é Dolomite, o retorno triunfal, do Eddie Murphy, que tá mandando muito bem, temos vários outros nomes do elenco, como por exemplo, Wesley Snipes, que tá em um papel surtado pra caramba, um filme que tem ali, né, o seu drama, mas comédia pra todo lado, muito divertido, e foi uma produção que me surpreendeu. Próximo da lista, um filme que também tem na Netflix, Perdi Meu Corpo, uma animação francesa, que eu até andei indicando ela recentemente aqui, que foi outro filme, que, né, deu aquele soquinho no estômago ali, um negócio que você vai assistir meio despretensiosamente, mas tem uma baita mensagem sensível, dramática, a animação também é muito bonita, um filme que trabalha ali bastante com o surreal, mas que fala muito da vida real, e vale muito a pena conferir. Lucas, cadê Vingadores? Você vai deixar de fora, o que quer contar? O Vingadores está aqui, foi um filme divertido sim, cumpriu bem a sua proposta, né, fechando aí essa fase, esse ciclo do universo da Marvel, e tem momentos bem sensacionais aqui nesse filme de batalha ali, momentos épicos que, né, a galera já estava esperando há muitos anos, os efeitos especiais também estão muito bons, e o filme tem três horas de duração, definitivamente é um épico que, né, pra quem estava ali no cinema, curtindo a experiência, passou muito rápido, e é um filme que vai ficar marcado pro ano de 2019 também. E último das nossas menções, mais um brasileiro, pra você ver que o cinema brasileiro veio forte em 2019, eu tô falando de A Vida Invisível, mais um drama de época sensacional, desde os aspectos de ambientação, produção, até o elenco que tá sensacional, e uma direção super sensível e competente, do Carinha Inus, e uma história que vai te emocionar, definitivamente, se você ainda não viu esse, precisa conferir também. Bem, então é isso, meus amigos, 16 filmes que pra mim foram marcantes no ano de 2019, é meio complicado, porque tem filme que acabou ficando fora da lista, porque não estreou aqui no Brasil, ainda em 2019, né, vai estrear um tempo depois e tal, mas aí depois a gente faz uma outra lista, colocando esses filmes, tem filme que eu tô bastante ansioso, inclusive, filme do Adam Sandler, velho, onde eu pensei que eu tava ansioso, assim, pra assistir, mas tô bastante, enfim, deixa aqui nos comentários as suas opiniões em relação aos filmes que eu mencionei hoje, e a sua lista de melhores de 2019 também. Espero que vocês tenham gostado, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixa o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço, e até mais.